Fala galera, aqui é Deus Oliveira pro canal AD Games e comprometido eu trago um vídeo de dicas pra vocês do Naruto Mobile É galera, esse vídeo é dedicado pra aquelas pessoas que estão querendo algumas dicas aí que não sabem, se você já é fodão no jogo aí cara Então não sei, veja aí, talvez tenha alguma dica que vai ajudar vocês também que você também ainda não sabia cara Então vamos parar de enrolação aqui e eu vou dar a dica pra vocês Vocês estão perguntando aí galera como é que faz pra abrir personagens Cara, no começo quando você entrar no jogo, uma dica pra você abrir personagem Todo dia quando você entrar no jogo vai aparecer essa tela aqui Eu não vai aparecer aqui galera, porque eu já abri hoje, então não vai aparecer velho, não vai aparecer isso aqui hoje Vocês vão clicar aqui, vão clicar aqui, vai aparecer um... opa, deu galera, que legal velho, eu fiz isso aqui hoje e ainda apareceu de novo, legal cara Quebrei a cara aqui agora né Então, isso aqui galera, quando vocês completarem isso aqui tudo, vocês vão abrir um personagem, eu já abri um personagem com isso aqui Agora eu vou clicar aqui Opa, vai Beleza, agora só falta um Quando eu completar isso aqui que vai ser amanhã, na hora que eu jogar, eu vou ganhar um personagem Pelo menos eu ganhei um personagem dessa forma, dessa forma eu ganhei um personagem Vou mostrar pra vocês aqui Como vocês podem ver eu tenho esse carinha aqui que vocês devem saber o nome, eu não sei o nome dele cara Vocês já comentaram o nome dele aí, mas eu não sei o nome dele Beleza A outra forma de vocês abrirem o personagem galera Vamos ver aqui, beleza É aqui nos presentes Aqui nos presentes, o que vocês terão que fazer? Isso aqui, eu vou ganhar dinheiro se eu clicar aqui, eu não vou clicar Nessa primeira parte aqui ó, vocês estão vendo né galera, eu não vou clicar Aqui se eu clicar aqui, eu vou ganhar dinheiro Se eu clicar aqui, eu vou ganhar dinheiro também Não, aliás, não é nessa parte, eu panguei, é aqui ó Se eu clicar aqui, quando tiver galera, quando tiver, eu não tenho nada pra ganhar Quando tiver que nem essa parte de baixo aqui, porque eu posso clicar Eu vou ganhar dinheiro Mas por que que eu não vou clicar quando, você tem que esperar Você tem que esperar completar muitos disso aqui, porque Quando você clica aqui Se você tiver muito, vai abrindo essas caixinhas aqui ó Quanto mais você abrir isso aqui Quanto mais você abrir, tiver mais Vai aparecer um nível aqui Até você chegar nessa caixinha aqui Eu já cheguei nesse 80, eu dei mole, eu dei bobeira Porque eu fui abrir, se eu não tivesse abrido antes Se eu tivesse guardado isso aí Você tem que juntar muito E vai chegar nesse nível 100, se você chegar muito aqui ó Nesse nível 100 aqui O que acontece? Como vocês podem ver aqui no finalzinho aqui O último aqui ó Vocês irão abrir um personagem com isso É outra forma de você abrir personagem Se eu soubesse isso no começo, eu tinha abrindo personagem Não sabia, de bobeira E a outra forma também, é comprando né galera Mas, cara, comprar, fala sério Gastar dinheiro no jogo assim, só se... Jogo chinês, só se o cara for bobo né velho Outras dicas que eu vou dar pra vocês galera É sobre upar o personagem Muitas pessoas agarraram aí no Orochimaru, sei lá Por quê? Vocês não uparam seus personagens O meu tá no level 39 Por que que não tem como upar? Porque eu ainda estou no meu XP e está no level 39 Como vocês podem ver aqui em cima Ad, papapá, level 39 Isso aí carregou? Não, carregou bosta, não mostra nada Eu tô aqui no level 39 Então aqui só vai ter como aumentar até o nível 39 Outra coisa que vocês tem que fazer sempre também Sempre É o que? Pera aí, deixa eu voltar aqui Deixa eu ver É aqui também Aqui também tem como você upar os seus personagens Isso aqui faz seu personagem ficar mais forte Que é o nível dele também Sempre você tem que upar Eu não vou ter como upar Porque eu tenho que passar esse pergaminho aqui Pra eu poder abrir Beleza Vamos ver mais coisas aqui Aqui nos seus personagens, cara Vocês podem ver aqui O Naruto Está 2 de 30 Podem olhar aí no lado direito aqui Que tá 2 de 30 Como que eu faço pra aumentar isso aí, cara? Olha, vocês vão clicar aqui Vamos lá, pera aí E beleza A primeira questão aqui eu já completei Que era fazer o que? Era ganhar do Naruto Só que agora eu tenho que ganhar dele de novo, né? Eu tenho que ganhar dele aqui agora Aliás, eu já fiz isso? É, eu já fiz tudo 3 de 3 Então não tem como Pera aí, deixa eu voltar lá Beleza Aliás, fiz 2 de 3, né? Não fiz 3 de 3 E aqui também é a mesma coisa Eu teria que lutar com o Naruto de novo Então eu iria aumentar o nível dele A terceira aqui eu tenho que fazer ainda Porque eu tenho que ganhar Aqui não vai ter como Porque esse aqui A verdade não é isso aqui, galera Eu vou estudar isso aqui mais direitinho E vou tentar descobrir Porque eu só tenho 2 folhinhas Dessa aqui em cima E eu tentei gastar também, cara E não deu, não adiantou nada Beleza Então, vocês vão upar os seus personagens É a dica que eu dou pra vocês Sempre upem Esse cara aqui eu tenho que upar Mas pra mim upar também Como vocês podem ver aqui É só depois que eu chegar no nível 15 No nível 15 aqui, galera Outra coisa que eu tenho com a certeza Que nem todos vocês fazem Vocês só estão jogando os pergaminhos aqui Eu já passei os pergaminhos todos aqui Mas aqui em cima, como vocês podem ver Aqui que eu tô clicando Tem uma opção também, galera Pra vocês fazerem lutas, velho Ah, cara, tem uma luta aqui Contra a Sakura Contra esse carinha aqui Do cachorro O Naruto Eu não sei o nome dessa menina O Sasuke A Tenten A Hinata Tem um carinha aqui Dos mosquitos Dos insetos Tem um gordinho aqui Então, vocês tem que fazer essas lutas aí Vocês vão também ganhando XP E vão ganhando ponto também, galera Que é dinheiro Porque dá pra você upar muito Isso aí é bom vocês fazerem sempre Sempre Uma coisa que eu falo com vocês É aqui nos pergaminhos Nos pergaminhos Cada pessoa que você passa Cada parte que você passa Tem aqui uma opção de 3 3 É como se fosse uma estrela Se você passa ele com 3 estrelas Com 2 estrelas E pá E aí vai Então, tem como você passar com 3 Se você passa isso aqui com 3 Todos aqui com 3 Você vai abrir aqui Que é o 36, cara Você vai abrir aqui A opção 36 A opção 36 aqui E vocês vão ganhar presente com isso Eu ganhei 20 pães Eu ganhei 20 pães fazendo isso Então, sempre faça, cara Não vai tentar fazer agora Porque se você tá no começo Vai ser bem difícil Depois que você tiver com um personagem foda já Se o level tiver feito Faça que nem eu Eu não sabia Aí eu fui voltando depois Passando, cara Eu vou jogar uma luta pra vocês verem aqui Então, como vocês podem ver aqui, galera Eu vou mostrar pra vocês Como é muito mais fácil, cara Ganhar dos caras Depois que você já está com o nível bem avançado Porque eu já estou o quê? Eu já estou no pergaminho do cara Então, quando eu volto aqui Pra eu poder completar tudo Fica muito mais fácil, cara Fica muito mais fácil de ganhar deles Vocês vão ver como é que vai ser a facilidade Se você está no pergaminho Você deve estar agarrando aí Pra poder passar ele Com dificuldade Vocês vão ver Olha, cara Só um sopro Mata todo mundo, cara Olha Que top, velho Olha Olha, você vê Eu vou jogar os cachorros Não, peraí Olha Só um chute, velho Dois murrim Pronto Tchau Fica muito mais fácil Você jogar depois, cara Então, não fica tentando passar Tudo com três estrelinhas, não Com três estrelinhas, não Com três folhinhas, não Chega depois dele lá Olha pra vocês verem O Zabuza, cara O Zabuza é foda pra caramba Eu custei passar ele na primeira vez Olha pra você ver agora Um golpe Dois golpes Tchau Pronto, velho Tá muito fácil desse jeito Então Peraí, deixa eu fechar isso aqui Opa, ganhei ainda E ainda você ganha as coisas Quando você passa Então É uma dica que eu dou pra vocês Vamos lá Mais uma dica rápido Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso Aqui vocês estão vendo Essa cartinha aqui no canto Essa cartinha aqui, galera É presentes que você ganha também Eu já abri aqui tudo, eu acho Peraí Não Não ganhei isso aqui ainda não Beleza, ok Ganhei Pães Ganhei Opa, parece que eu aumentei o nível também do carinha aqui Deixa eu ver se é isso mesmo É isso mesmo, ok Ele já tá 3 de 10 Ele já tá forte pra caramba Se eu abrir ele já vou estar bem forte Uma dica que eu vou dar pra vocês também Se você já está nesse level aqui que eu estou E consegue jogar isso aqui, cara Joga isso aqui Porque isso aqui ajuda demais você pra ganhar pães E pra aumentar o nível também dos seus carinhas aí Quer ver? Deixa eu ver aqui Opa, eu ganhei aqui uma coisa aqui Peraí, 210 Eu tenho 140 Aqui, eu posso aumentar o nível da Tentei Só porque que eu não vou aumentar Não, mas eu posso aumentar do outro carinha aqui Eu vou aumentar Eu tenho estrelas Você vai jogando isso aqui Vocês vão ganhando estrelas Que tem como você aumentar os níveis dos seus carinhas também Isso aqui é uma luta legal Que você joga sozinho Deixa eu escolher um carinha mais fraco que eu aqui Esse level 21 aqui vai ser foda Não vou jogar Podem ver As minhas mãos estão aqui Vou deixar minhas mãos aqui pra vocês verem Quando eu estou jogando Joga sozinho, cara É legal pra caramba Porque você vai ganhando ponto E vai ganhando experiência do seu personagem aí sozinho Vocês vão ver também que o cara é bem fraco Ele é nível 21 E vai meter sepada nele fácil Sepada pra caramba Vocês vão ver aí Rapidinho, né? Olha como vocês podem ver Não estou jogando Faz tipo a contagem 3 2 1 E já Acabou, cara Acabou, pronto Já completei Fazendo isso aí Eu vou ganhando dinheiro E vou ganhando também mais experiência Pro meu personagem É bom vocês fazerem isso tudo Eu não vou fazer mais uma vez O que eu queria só mostrar pra vocês Mostrar pra vocês E já mostrei, né? Beleza? Vamos ver outra coisa aqui Que é boa pra caramba Deixa eu ver aqui É bom vocês fazerem sempre em tudo, né, galera? Isso aqui não tem como eu ir? Deixa eu ver Tem Isso aqui eu não sei pra que serve Deixa eu ver aqui Aqui eu já cliquei Já ganhei o dinheiro de hoje Beleza? Deixa eu ver mais o que Essas lutas aqui também É sempre bom você fazer Eu já fiz tudo Galera, tudo que vocês conseguirem passar, velho Vai passando Que você vai ganhar mais dinheiro Vai ganhar mais experiência Vai ganhar tudo mais negócio E o legal também Vou falar outra forma pra vocês aqui Como vocês podem ver Eu tô com 483 pães lá em cima Por quê? Velho Se você joga isso aqui Se você joga isso aqui Isso aqui é um multiplayer Pra quem não sabe Isso aqui é um multiplayer Que entra nessa casinha aqui, ó Beleza? Essa casinha aqui Entra no multiplayer Então Se eu jogar 3 lutas Eu vou ganhar esse primeiro aqui Que é mil o quê? Mil, quinze mil Quinze mil moedas Se eu jogar 5 vezes Eu vou ganhar um papelzinho E vou ganhar 22 mil moedas E se eu jogar aqui 60 vezes Aliás, não 60 vitórias Na parte de baixo Eu tenho que ter 60 vitórias Eu ganho 500 pães Foi assim que eu consegui muitos pães Pra eu poder passar o gara, cara Porque pra passar aquele gara Eu tinha que ter muitos pães Porque eu ia morrer Eu tinha que ressuscitar Então Vamos jogar uma partida multiplayer aqui Vou mostrar pra vocês Vamos ver se tem alguém online Tem Nossa, o cara é foda isso aqui É, isso aqui é perigoso apanhar Porque os carinhas dele É tudo foda, velho Tudo foda Eu costumei muito Foi com o Sasuke Vocês vão ver que eu tô bem com o Sasuke Apesar que eu não sei, né? Eu vou jogar online O cara pode ser bom É uma coisa que vocês vão reparar Um carinha falou com o amigo Que tá Que fica sumindo É normal, cara Ficar sumindo Pode Não se preocupar Não que é normal Caramba, o cara deu sorte Salve fora Como vocês podem ver, galera Eu tô bem bonzinho no jogo Só que Muitos caras viciados Isso aqui é foda, velho Opa, nossa Dei sorte, velho Aí, caramba Sai fora, sai fora, sai fora Esse cachorro aqui também É bom você jogar sempre com eles A pedra aqui também Que eu ganhei Quer ver ele vir de guloso? Toma, filho Você foi, filho Você foi Beleza, ganhamos a primeira Tem que ver se o carinha não é foda, né, velho Porque de vez em quando Eu pego os caras aqui, velho Viciado que você Você apanha até falar que chega Vou deixar ele vir Bem gostoso, vem Toma, filho Isso aqui tá que era muito bom Esse carinha que eu tô jogando com ele online Ai, caramba Sai fora Ai, me deixou zonzo Caramba Ih, merda Volta, beleza Voltou normal Vem de guloso, vem Ah, desgramado Agora ele foi esperto, né Toma, filho Você foi, você foi, você foi Ai, caramba Sai Beleza Vem de guloso, vem Nossa, quase Ei, caramba Vou vazar Ai, ai Sal fora Desgramado Não é bom O carinha não é tão ruim assim também, não Eu não vou gastar Aí, deixa eu sair fora Beleza Acabou aqui, vencemos a nossa segunda Eu ainda estou só com o Sasuke, cara Mas talvez esse cara não é muito bom Porque eu tô vendo que ele não é muito bom mesmo Porque ele tá pandeando só com o Sasuke, só o Sasuke, velho Vem cá Não foi dessa vez, filho Ah, deu sorte, cara Deu sorte Tem uns carinhas que dão sorte demais, velho Vem cá, vem Toma Toma, especialzinha aí, filho Toma Vem cá, vem Vem cá, vem Toma cobrinha pra você aí, filho Vocês devem estar perguntando Ah, Dê, como é que você abriu essa cobra? Eu vou explicar pra vocês agora Ganhamos aqui Beleza Nossa, cara, esse vídeo vai ficar bem longo, hein Porque eu tô explicando tudo Beleza Então o que vocês terão que fazer, galera? Jogar isso aqui três vezes Que vocês vão abrir aí Vão abrir os pãozinhos aí Beleza Aqui se eu jogar cinco Eu vou ganhar isso aqui, beleza Falta pouco pra me completar os cinco aqui E jogando sessenta vezes Vencendo sessenta vezes Vocês vão abrir isso aqui Que é quinhentos pães, cara Vocês podem jogar menos também Mas eu preferiria jogar Abrir quinhentos, cara Que é melhor Aí vocês perguntam Dê, como é que você abriu a cobra? A cobra é aqui, galera Aqui nos seus personagens aqui Não, não é aqui Beleza, é aqui, ó Panguei É aqui, ó Pra mim abrir essa cobra O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encher esse cachorro todo Se você vai vir aqui, ó Vou encher aqui a cobra Vocês podem ver Eu tenho que fazer isso aqui em todos Beleza Se eu fiz isso aqui O cachorro encheu O cachorrinho apareceu colorido aqui Vai abrir a cobra E você vai ter o cachorro E a cobra E depois que vocês encher a cobra Vocês vão ter o sapo E por aí vai, galera Essa é a dica pra vocês Façam isso também Que vocês sempre vão ter poderes Vocês devem estar perguntando Ah, Dê, como é que você tem um monte de poder? É isso aqui embaixo aqui, galera, ó Isso aqui que vocês estão vendo Tudo que vocês estão vendo aqui embaixo Aqui, aqui embaixo, galera, ó Porque eu tô mexendo aqui Tá rodando aqui a tela aqui Tudo que é um poder diferente, cara Tem isso aqui também Que eu posso aumentar aqui agora Pera aí, deixa eu ver Vamos lá É bom você sempre upando, cara Eu tenho 200 278, nossa Posso ir mais uma vez Beleza Agora aqui, 10 10 Na verdade, eu não sei Pra que que serve isso aqui Eu tô achando que isso aqui é pra defesa Mais uma Beleza, completamos Isso aqui, galera É bom sempre vocês uparem Porque sempre vai aumentar O nível desses carinhas aí Eu acho que eu já expliquei tudo, né, galera? Expliquei? Expliquei, né? Isso aqui que eu tenho que entender ainda Eu não entendi isso aqui até agora Eu tenho que entender Mas vamos ver Depois eu vou entender isso aqui Opa, eu tenho presentes aqui pra me abrir? Não Deixa eu ver Não, só tá dando pra me poder abrir aqui 80, cara Eu não sei Porque eu não sei se isso aqui Se vale a pena eu abrir isso aqui Eu tenho 400 e pouco Pães Mas eu acho que não vale a pena eu abrir Vamos ver Presentes eu tenho Tenho presentes Tenho aqui Tenho Eu confundo as vezes Outro modo de vocês conseguirem personagens também Eu acho que é aqui Aqui eu não tenho certeza Porque eu não consegui Aqui se você jogar um co-op Eu vou jogar um co-op aqui com um cara online Vocês vão ver aqui Tomara que tenha alguém online, né? Vamos ver É, cara Pelo jeito parece que não, hein? É, porque eu acho que o horário daqui é bem diferente da China, né? Eu não sei Talvez lá tá de madrugada Eu não sei, né, galera? Opa, achei uma pessoa Vamos jogar um co-op aqui bem rapidinho aqui pra vocês verem Apesar que co-op demora um pouquinho, tá? Esse vídeo vai ficar bem extenso Só veja se você quiser aprender tudo mesmo Isso aqui, galera É um co-op online, cara Ela é bem legal Eu vou ver se tem como adicionar vocês É... Eu vou passar o meu O meu é... O meu tá adega Acho que nem adega games Não tá adega mesmo E aqui eu tô jogando online Podem ver que o carinha É um carinha online mesmo Não é só jogando sozinho, não Isso aqui É um modo de vocês conseguirem poderes E também conseguir personagens Vamos lá, sou isso Os caras todos aqui, beleza? Olha, ele tá com a... Nossa, cara Esse carinha é foda pra caramba, hein? Ele tá com a Hokage ali Com a Hokage bem foda Esse Hokage é bem... Eu acho que é nível level 2 Meu sonho de um personagem level 2, cara Hokage não, né? Eu não sei se é Hokage, né, galera? É uma mestre Hokage Eu falando Hokage sem saber Tem que matar esse bichinho Com essa bosta Fica enchendo os poderes dos outros, cara Beleza Nossa, cara Essa mulher é muito gata, velho Eu quero ela também Sacanagem Beleza Nossa, esse Haku é bem enjoado, velho Vem cá, Hakim Vem Toma especialzinho aí Toma, filho Deixa eu matar esse carinha aqui Que tá aumentando o poder dele Senão não morre, não, filho Vai Vai, opa Tá quase morrendo Fala especial Fala especial dela é top, hein Beleza Matamos aqui Agora vamos lá na Haku Na Haku, não No Haku, né Cadê você, Hakim? Vem Aí Cara, eu queria muito Ter o Haku Pra não poder jogar com ele Nossa, isso é muito top Você deu sorte Saiu fora na hora Ainda me acertou, né Cara, o level dessa mulher é tão forte Que Ela não perdeu nada de sangue até agora Nossa, jogar esse pedacinho aqui pequenininho é bem chato, hein Vem cá, deixa eu jogar um cachorrinho em você, filho Vem cá, vem Opa Pega ele, Lulu Ha, ha Nossa, tô meio cepada, né Hum Tomou o especial da mulher, hein, filho Beleza Completamos? Nossa, cara Já completamos Então, velho Isso aqui Eu vou mostrar pra vocês aí Quando vocês fazem isso É um de doze Um de doze pra quê? Se você fazer isso aí Eu tenho quase certeza Que você vai abrir um personagem Eu não sei ainda Porque Eu não fiz isso aqui, cara É muito difícil Porque você tem que meter muito dinheiro Porque Agora Pede duzentos moedas Se eu passar por três Trezentos Aí depois pra mil e duzentos Aí você tem que ter muito dinheiro Só faça isso se você tiver muito dinheiro Senão você vai gastar dinheiro à toa É, galera Eu acho que é isso Só isso que eu tenho que explicar, né Eu expliquei as questões aqui já Aqui é os seus poderes, né Seus poderes que você tem Eu não gosto desse aqui Eu prefiro da pedra mesmo Que arranca mais sangue Aumentei o poder É bom vocês aumentarem os poderes de tudo, né Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Isso aqui também Sempre vão upando, galera Sempre vão colocando aí Suas roxinhas aí Suas pedrinhas Porque isso aqui também faz Seu personagem ficar mais forte Podem ver aqui Que tá tudo completo no meu O meu completa tudo, velho Completa tudo Deixa eu ver aqui Opa Tem alguma coisa aqui em cima Pera aí Isso aqui eu já entrei Tem alguma coisa pra me abrir aqui? Ah, tem Ganhei aqui moedas Beleza Então, beleza, né, galera Eu acho que foi isso mesmo As dicas que eu tenho que dar pra vocês É dicas fáceis Mas é coisa que você vai entender mais o jogo E o que você tem que fazer É várias coisas que eu acho que vai ajudar vocês Que estão começando ainda Que talvez vocês que já são fodas no jogo Já sabem Mas talvez também ajudei em algumas coisas Mas então, galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou não se esquece de avaliar Deixar aquele like, maroto Porque ajuda muito a divulgação do canal Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Para não perder nenhuma novidade Mas então, ficando por aqui Até a próxima Grande abraço Fui e valeu!